Programa Devoção Sertaneja E o nosso programa começa com a parte musical Eu comecei a falar desse rapaz e se eu tivesse a procuração dele Ainda que eu não tenha, eu vou ter a audácia de dizer Que se nada mais acontecer na vida deste homem Artisticamente falando Deus já lhe deu a maior resposta Que é o reconhecimento do seu trabalho Da sua perseverança e da sua semelhança Eu sei que o seu ídolo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo Mas aqui na nossa terra fria Temos que respeitar e temos que seguir alguém E ele é seguidor de um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira Reconhecido, abraçado e acolhido por este mestre chamado Sérgio Reis Que dentro em breve aqui no Devoção Sertaneja Vocês verão a participação de Sérgio Reis Numa música extraordinária dele Orgulhosamente Sem ter mais de onde tirar o leite Eu vos apresento meu irmão Paulo Leite No Devoção Sertaneja Canta, Paulão! Sentiu uma dor no peito Suspirei pra não chorar Mais uma lágrima feio E molhou o meu olhar Passei a mão na viola E cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num dueto de paixão Ai, 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 bom que em mágoa e dor Chorei, chorou, viola e cantador Ai, 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 ai Onze Ponte em mágoa e dor Ai, 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 percentagesi Chorei, chorou, viola e cantador Olhos negros, meu encanto Não me maltrates assim Razão de todo o meu pranto Por que judias de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Os meus lábios morrem de sede Pra beber o teu amor Ai, ai, ponte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Ai, ai, ponte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Chorei, chorou Ai, meu irmão Não, você sabe que outro dia Outro dia me deu um medo terrível Que eu Como você disse Os que me conhecem Sabe a Fã que eu sou do Sérgio Reis E sempre fui E eu brincava Eu falava que o dia que eu gravasse um disco Ou que eu cantasse Com o Sérgio Em um show dele Eu Eu podia morrer Que eu acho que era o único sonho que eu tinha Eu sou um sujeito de poucos sonhos Sabe Não tem Exatamente Eu já ouvi o material Não ligo pra isso Mas aí eu dei risada Que Eu tive o privilégio A generosidade Né Dele De gravar comigo E aí outro dia eu fui É Em um show que ele fez aqui em São Paulo E eu fui assistir E no meio daquele monte de gente Ele me viu lá E pediu pra eu cantar com ele Quando eu saí do show Mas me deu um medo Não quero morrer não Deixa eu curtir um pouquinho o Sérgio Reis Falei Eu tava contando Porque a gente não espera Exatamente É Agora Paulo Foi muito bacana o reconhecimento E como que o Sérgio te abraçou Né A gente tá saindo uma música Né Vamos mostrar um trechão Xiii Vai lá É Preparei a minha tralha Convidei os companheiros Tô indo pro Pantanal Vou pescar o mês inteiro Ela chega amanhã Hoje tô caindo fora Só volto da pescaria Daqui a quarenta dias Depois que a sogra foi embora Ai, ai, ai Minha sogra vai chegar Vai passar o mês lá em casa Xiii Eu vou pescar Aguarde aqui no nosso Devoção Sertaneja Esse lança faço questão Que você me mande esse vídeo Assim O clipe já tá sendo produzido Sim Vai ter um lançamento nacional De Paulo Leite e Sérgio Reis E eu quero ter o privilégio Do Devoção ser um dos primeiros Ah, mas vou entregar com o maior prazer Tá bom, Paulo Você sabe que você saiu na frente Eu ia te pedir isso hoje Você já olha Você sabe o carinho que eu tenho por você Muito obrigado Uma amizade que nasceu E é de muito tempo Né, meu irmão? Tá aí essa humildade Gigante do tamanho do seu ídolo Sérgio Reis Paulo Leite que canta Jeito Caipira Mulher pra me ganhar Ela tem que gostar Do meu jeito caipira Não mexer na moringa Onde eu guardo E a pinga Com sucupira Quando eu chegar do mato Catar carrapata E meu corpo cansado Não fazer enjoeiro Quando eu sinto cheiro De bosta de gado Eu quero uma mulher Que ainda reza E com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou de mentira Que eu acho Que eu vivo melhor Desse jeito Eu quero uma mulher Que ainda coia o café Num coador de pano Que vergonha não tenha De um fogão Além o teto esfumaçando Não precisa saber De tudo fazer De tuas coisas não abro De noite o prazer E de dia Fazer um franguim Com quiabo Eu quero uma mulher Que ainda reza E com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou Que me tiver Que eu acho Que eu vivo melhor Desse jeito Você pode pensar Que eu não vou me casar Que essa coisa não vira Que eu não vou encontrar Uma mulher Pra aceitar O meu jeito Caipira Quer saber O que eu acho Se não for nos braços Se uma mulher Uma coisa consola O braço da viola Viola me quer Eu quero uma mulher Que ainda reza E com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito Paulo Leite No nosso devoção sertanejo Paulo, esse telefone Que tá passando aqui agora Fala com quem? Esse telefone Pode falar com o César César Faria César Faria Um abraço pro César E tem um detalhe Nesse telefone aqui Contrata inclusive Se quiser um projeto Paulo Leite Se quiser levar os dois Isso aí Que tiver que assar O César o Reis frito E ele faz mais rápido Aí leva o Serjão E o Paulão Pra fazer um show Maravilhoso na sua cidade É um projeto Que tá nascendo Muito bonito mesmo Graças a Deus Você sabe que outro dia Foi engraçado Eu fui gravar o programa De um amigo nosso Fui gravar um programa Aqui na TV Aparecida Aqui no Estado de São Paulo E o apresentador Brincou comigo Falou Paulo, que bacana Vocês estão com uma amizade Tão boa Sérgio, com tanto carinho Com você Foi rápido essa amizade Aí eu falei Foi Graças a Deus Aconteceu rápido Demorou 30 30 anos Só 30 anos Mas vai ser Foi no tempo de Deus Mas vai ser teimoso Assim lá no Vai ser perseverante Mas foi no tempo de Deus Você sabe que outro dia Eu tava falando isso Deus prepara tudo Na sua hora Que a gente não sabe A hora dele E eu acho que eu pedi tanto Quando eu comecei a cantar Com 14 anos Que eu fiquei acumulado Com milhas Agora Tá vindo tudo Então vamos aproveitar Essa viagem Vamos lá Eu tô imaginando Como é que ficou isso aqui Sonho de Caboclo Paulo Leite Essa música linda Fiz um poema Fiz um poema Com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Fui no jardim Colhi as flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca E a rosa branca em botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha E carpi todo o quintal Rocei o pasto E consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse Natal Como se fosse Natal Na nossa cama Pus a coxa de piquê Com as beiradas de crochê E você fez tudo à mão Troquei as folhas Com capriche Muito esmero As penas no travesseiro E palhas novas No colchão Chegou o dia Que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei Com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Putina nova Que me apertava um pouco Calça de brinjan Catouque Bigode bem aparado De lenço branco Camisa preta De lista Eu pareci um artista Daqueles bem afamado E bem na hora E bem na hora que passava Sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano Que você me abandonou É uma obra-prima né Bola Ademar Braga e o saudoso Tião do carro Foram muito felizes nessa música Acho que é uma das músicas Mais lindas feitas Nesses últimos dez anos Verdade Eu posso te explorar mais? Claro Com o maior prazer do mundo Se quiser eu fico aqui Até amanhã noite Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pro pequeno intervalo comercial E volto com mais Paulo Leite Não saia daqui Programa Devoção Sertaneja